Então, estava a sugerir explorar um pouco mais a prática que tivemos a fazer e a primeira coisa que me ocorre, há um modelo da psicologia contemporânea que por vezes a imagem que é utilizada é um círculo com uma linha a atravessar e tudo que está abaixo dessa linha não está acessível a esta consciência que nota. E claro que há pessoas que a linha está bem lá em cima e só há um bocadinho do círculo que é de consciência que é reconhecida e há muito que não está a ser reconhecido e a prática de certa forma é exatamente baixar essa linha para que haja mais experiência acessível a esta consciência que nota porque o que está a ser proposto é notarmos aquilo que já aqui está para que possamos ter, fazer escolhas mais apropriadas e respostas mais apropriadas perante aquilo que a vida nos traz. A vida não precisa de autoconsciência para funcionar, eu gosto de relembrar isto. O Lupe, o meu cão, eu olho e eu acho que ele não tem muita autoconsciência. Mas digo-lhe, eu vivo bastante bem. O que ele tem é uma série de condicionamentos, isso eu noto, que permite responder a várias situações de vida e é mais ou menos isto. Se a coisa é agradável, ele vai atrás. Se a coisa é desagradável, ele foge ou ataca, não quer, não é? E se o que está a acontecer não é agradável nem desagradável, ele perde interesse e adormece. Isto é a vida a funcionar, a responder ao que está a acontecer sem necessariamente haver aqui uma consciência a notar e a tomar, a monitorizar o que é que está a acontecer. Tu vai simplesmente respondendo e pode-se viver uma vida inteira assim. O que me parece é que no contexto atual do mundo moderno que nós criámos, digamos que os scripts automáticos que trazemos já e que herdámos toda uma evolução de espécie, que estávamos perfeitamente adaptados à nossa vida na savana e foi um sucesso estrandoso e permitiu-nos depois espalhar por todo o planeta, há muitos condicionamentos que vêm, são evolutivos, que funcionam bem na savana e não funcionam nada bem no meio urbano. E lembrando que estes reações, estes padrões de comportamento que não requerem autoconsciência, que acontecem de uma forma automática, eles estão a acontecer abaixo da linha de consciência, porque não requerem qualquer tomada de consciência. Então quando há por si já está a reagir. E esta vida está muito bem desenhada, isto é fruto de milhões de anos de evolução, e está desenhada para quando há uma ameaça, os scripts automáticos serem acionados de forma ainda mais rápida. Por aquela vida a fazer o que precisa para sobreviver, sem perder tempo com cogitações, com grandes elaborações, porque reparem, na savana, onde o perigo, a ameaça, é maioritariamente a integridade da vida mesmo física, ter um sistema que responde de uma forma muito imediata a uma ameaça é essencial. Então além de termos este nível de resposta que é se é agradável quero, se é desagradável não quero, se não é uma coisa nem outra, não me interessa, deixo de prestar atenção, andrumeço, fico aborrecido, o que seja, há ainda um sistema abaixo que está a tomar consciência principalmente do desagradável, do que não gosto, e sempre a monitorizar se o que está a acontecer é uma ameaça. Se do lado desagradável da vida, se o que está a acontecer chega a ser uma ameaça. E ser desagradável requer sempre alguma resposta. E essa resposta pode ser simples de afastamento, de evitação, ou seja, mas se a ameaça, ela começa a tocar o sentido de segurança, não é uma ameaçazinha, uma coisa mais séria, aí o sistema vai reagir também muito automaticamente, não só com aversão, mas essa aversão vai ser uma aversão de luta, ir contra, ou fuga. E por já vou ficar nesses dois. Então, quando as coisas, quando a vida se apresenta desafiante, automaticamente o nosso sistema nervoso autónomo, automático, autónomo, neste caso seria o simpático, é ativado, ou seja, todas as inervações que se prolongam ao longo do nosso corpo, do cérebro para todo o sistema e vice-versa, também a informação que vem do corpo para o cérebro, está tudo a colocar-nos pronto para eu vou atacar ou eu vou fugir. E quanto mais a referência for da ameaça, mais isso é despontado. Ainda há uma outra possibilidade, que é se não vou fugir, se não vou atacar, se não é possível, se não consigo safar desta maneira, o sistema entra em congelamento. Faz um shutdown, uma conservação de energia, porque estar a lutar ou estar a fugir vai trazer ainda mais perigo, então o sistema, ao reconhecer que nenhuma dessas estratégias funciona, perde capacidade de resposta, porque não responder, ficar quietinho, congelado, conservar a energia, pode ser que a coisa passe e assim safa-se. Isto é transversal a toda a natureza, todos os seres vivos, a partir de uma certa complexidade, quando começam a ter um sistema nervoso autónomo, têm esta resposta, luta, fuga, congelamento, e nós não somos exceção. Em português, há esta expressão fantástica, que é saltou uma tampa. E eu digo que é fantástica porque ela é neuronalmente muito apta, porque ela está a expressar que quando há uma ameaça, quando a situação foi muito ativadora, saltou uma tampa, eu deixei de aceder às minhas funções cognitivas, ou às minhas funções mentais superiores, que me permitem trazer discernimento, ponderação, sentido ético, etc., e reagi a partir das partes mais antigas do meu cérebro. Por vezes até se chama o cérebro reptiliano e límbico, onde a reação é mesmo, primeiro ela ocorre a esse nível, e depois há uma regulação a partir do neocórtex, que nos ajuda a lidar com o que está a acontecer, e pode até aumentar a reação. Ora, nós, seres humanos, temos no neocórtex a parte que elabora, que pensa, não reparem, vamos pensar na fase em que nos encontramos da história da humanidade, fomos treinados para pensar imenso. Temos um sistema nervoso que está desenhado, nem é um sistema nervoso, temos um cérebro que está desenhado para processar a experiência, dando mais saliência ao que está mal, do que o que está bem. Damos três vezes mais saliência ao feedback negativo do que o positivo. É quase assim um péssimo mesmo por natureza. Se este sistema estiver primordialmente a ser informado por aquilo que está mal, seja pelas notícias, seja por aquilo que nós pensamos e elaboramos sobre o que está a acontecer fora e em nós, a tal parte do nosso cérebro que está a processar as ameaças, fica hiper ativado, está sempre, e reparem que é tudo vezes três, então tudo parece ainda pior. Então, estas respostas muito primárias de entrar em multa, em fuga e em congelamento, ficam muito mais à tona, muito mais rapidamente tomam conta do sistema. Eu, pessoalmente, notei muito nitidamente, desde que tive uma notícia difícil de digerir, devido a o que está a acontecer no mundo e o impacto que está a ter na coletividade, eu notei uma ativação do meu sistema e de ficar muito mais irritável, e a sentir-me muito mais à flor da pele. O curioso é que na savana, quando havia uma ameaça, a pessoa desatava a correr, a fugir, a fazer uma lata, uma luta descarregava essa ativação, toda essa adrenalina e cortisol, ela encontrava uma descarga. Mas na nossa vida contemporânea, especialmente agora, que estamos convidados a ficar em casa, às vezes vou surfar, ficamos em casa, o que eu notei na minha prática hoje foi muita tensão física, teve imenso tempo a descarregar, a usar a parte do acolher e investigar da prática que nós fizemos, para deixar o corpo descarregar tensão. Depois, se houver tempo, ainda aprofundo um pouco isso. Então, estamos numa fase que o sentido de insegurança e ameaça está muito vivo, e isso vai sobrecarregar o nosso sistema nervoso, isso vai sobrecarregar a maneira como processamos e tendremos a ir para respostas que são úteis quando não há possibilidade de tomar consciência. Quando estamos mesmo, mesmo na sobrevivência, mas o que está aqui a passar tem um que é de sobrevivência, mas para a maior parte de nós não é vida ou morte agora. Para a maior parte de nós, o que é mesmo preciso é trazer consciência ao sistema. sair da reação e poder ativar aquelas partes superiores do nosso cérebro que não só trazem discernimento, como permitem voltar a conectar. Porque luta, fuga, congelamento têm em comum, todos eles, desconectar. Não só desconectar da experiência, mas também desconectar dos outros. Porque eu estou a lutar contra os outros, ou estou a fugir dos outros, ou estou a entrar em shutdown. Quando eu estou a propor-me sentar, até mesmo com uma experiência difícil, não só estou a trazer esse discernimento, mas estou a reconectar com a experiência. Estou a trazer ao sistema algo que eu me referi na semana passada, que é a noção de ah, não é preciso fugir. Estou a desligar a fuga e luta, ou vou desligando a fuga e luta, ou estou a começar a sair do estado de congelamento. Estou a abrir-me a sentir a experiência no corpo. E só isto já é altamente transformador. Só o ter saído da reação automática, que para muitos de nós, este automatismo manifesta-se em escondermos atrás de um ecrã, comer mais, fumar mais, trabalhar mais, dormir mais, o que seja. E que são estratégias que até funcionam a curto prazo, mas não funcionam a longo prazo. E há maneiras muito mais criativas de viver. Não de conste o protocolo do RAIN, só isto de reconhecer, o que é que está aqui? E vou-vos dar um exemplo. Hoje, na minha prática de manhã, quando eu só tinha uma sensação vaga, de desconforto, e fui acolhendo, ok, deixa-me cá, está bom, aqui, está? E quando eu me perguntei, o que é que está aqui presente? A primeira palavra que surgiu foi desamparo. Num sentido de desamparo, que há um lado em mim, que perante as notícias que chegaram, e a situação, o que está a acontecer, sente-se desamparado, sente-se sem apoio, sem suporte. E foi tão útil, tão elucidativo mesmo, assim, dizer, ah, ok, esta, muito desta tensão que eu estou a viver, que estou a sentir, estava a sentir no meu dia-a-dia, tem por trás, está a ser informada, por um lado, que está a perspectivar a vida, a partir do lugar de desamparo. E ajudou-me, poder eu, trazer algum sentido de amparo, esse lado da minha experiência, poder, para já estar um bocadinho com as sensações, e digo, só poder aceder, no meu caso, era assim um cantinho aqui, tinha um lado físico no meu corpo, e vinha com uma imagem, de algo assim, encolhido num canto. E só se entrava um bocadinho com isso, poder estar com, ouve um, começar o corpo a descontrair, algo que vai soltando. E, nem fiz muito mais investigação do que isso, do que vir ao corpo, notar onde estava, inspirar, ir ao encontro, notar a crença de não ter apoio de ninguém, como esse lado, sendo que ninguém pode chegar onde ele está, ninguém está lá para, para amparar, poder notar essa crença, depois, como o nutrir, evocar, no meu caso, por acaso, hoje, veio, veio o Dalalama, tendo o privilégio de pensar assim, aqueles bocadinhos, enquanto fui tradutor com o Dalalama, ficou-me uma imagem de alguém com um enorme coração, capaz de abraçar as dores do mundo. Então, foi assim, como é que seria este lado que se sente desamparado, poder ser acolhido, estar ao colo, quase, por assim dizer, de Dalalama, desta coisa da vida, seja o que for, estar-se a sentir, poder ser acolhido com gentileza, com alguma generosidade, com alguma compaixão. E, para mim, ajuda ir buscar algum exemplo que eu conheça mais próximo ou mais distante que represente essas qualidades e dar à minha mente uma outra forma de estar em relação com a experiência, neste caso, de desamparo, que não ser aquele lugar de luta, fuga ou congelamento, mas sim de poder abraçar, poder estar com... E a coisa que, no meu caso, começa a soltar, começa a relaxar, começa um calorezinho a entrar no corpo que não estava lá antes. E no nutrir, eu gosto que este nutrir seja não só para mim, pessoalmente, mas que também depois seja algo que esse sentido da abundância que se possa espalhar e estender ao mundo a minha volta. que se possa ser tão ansioso. é muito bom, mas que essa não é uma coisa que se possa ser nascida. Abertura